Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica e nós estamos no... Paraíso! Mentira! Nós estamos na Lille, norte da França. E hoje nós vamos provar a gaufrette de Les Hommes. Estamos no interior do Salão de Tê, que é magnífico. Desde 1677. Muito, muito tempo. E o clássico é a gaufrette. Baunilha. O mais próximo que a gente tem disso seria o whey fonds. A gaufrette tem uma receita secreta, uma massa bem fininha e um recheio de manteiga, açúcar e baunilha. Tudo é maravilhosamente lindo. Dá até medo de comer. E o mais próximo que a gente tem de comer. A gente tem de comer. maravilhoso. Existem uma infinidade de doces, um mais lindo que o outro. Eu roubei um pedacinho de cada coleguinha para poder provar. Claro que a gaufrette é o produto principal. aqui eu tenho a brioche, geleia, manteiga, muito bom. Torta de limão. Se você está só de passagem em Lille, vale a pena comprar para levar. A embalagem é magnífica. Tá bem? Por hoje é só pessoal. Se você curtiu, compartilha, se inscreve no canal e até mais um aqui na França. Claro, Lille, se você passar por aqui, não pode deixar de provar todos os milhões de tipos de cervejas que existem. e até mais um livro muito bom. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.